Giro de notícias do mercado da bola do Vasco, vamos falar sobre Teranz, vamos falar sobre Keyler, vamos falar sobre os jogadores que tem contrato com o Vasco, mas que o Vasco deve dar um destino a esses jogadores ou se serão aproveitados e vamos falar também sobre André Santos. Olha, o mercado europeu vem forte para o nosso menino da colina e também sobre Aguinaldo. Então, sobe a vinheta! Salve, salve torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas, estamos entrando no ar com um novo formato de vídeo, giro de notícias do mercado da bola, a gente vai fazer isso aí até quando o mercado da bola terminar, então eu já peço a você que deixe seu like, compartilhe, que divulgue muito esse vídeo que é importante para a gente. Para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aqui é o lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui e para você que já é membro do canal, que é inscrito no canal, muito obrigado pelo seu like, pelo seu compartilhamento, pelo seu comentário, pela sua assinatura no nosso canal. Vocês são 10, principal combustível para que este canal esteja no ar. Olha, vamos falar de Vasco a partir de agora? Primeiro com as informações envolvendo alguns jogadores que têm contrato com o Vasco. Matheus Barbosa, contrato aí até 2024, nosso amigo Eric também tem contrato longo com o Vasco da Gama, entre outros jogadores o Zé Gabriel também tem contrato aí com o Vasco, o próprio PV tem contrato até o meio do ano com o Vasco da Gama, o Matheus Ribeiro também tem contrato com o Vasco até o final do Campeonato Carioca, e esses jogadores serão avaliados pela nova comissão técnica. Óbvio que se a comissão técnica entender que esses jogadores não serão utilizados, não serão úteis, eles terão um destino pelo Vasco. Léo, vamos recidir contrato? Não sei, como a galera da Atenção Vascais nos trouxe informações, o Matheus Barbosa, que tem contrato com o Vasco, ele assinou por dois anos, ele tem sondagens de clubes da Série B, pode ser que ele saia para assinar um contrato com outra equipe. Então, o Vasco vai sim tomar uma decisão sobre esses jogadores, vai que um desponte e queira ficar, e possa ficar, que a comissão técnica entende que ele fique. Mas são jogadores que tem contrato com o Vasco, o PV tem contrato até maio de 2023, e esses jogadores, obviamente, o Vasco vai negociar depois que a comissão técnica chegar, para entender qual será o destino de cada um do Vasco da Gama. Vamos falar de Andrei Santos? Porque Andrei Santos deve ser, eu já falei aqui diversas vezes, a grande menina dos olhos, o menino dos olhos do mercado, vamos dizer assim. Vai ser o cara que todo mundo vai querer, porque é um dos grandes personagens do futebol brasileiro, um dos grandes revelações sub-20, sub-20 do Brasil, da América do Sul, que saia do mundo, e vai jogar o sul-americano sub-20 também com a seleção brasileira. O PSG, que é um clube que está de olho, o próprio Barcelona, o Newcastle, entre outras equipes, irão sim buscar a contratação do Andrei. É como eu já disse, eu acho muito pouco provável que o Andrei faça uma temporada 2023 toda no Vasco. Não acredito nisso. E acredito que a briga será por um valor um pouco mais alto. Estão dizendo aí que o PSG estaria sinalizando com a proposta de 20 milhões de euros, o Newcastle já com 30 milhões. Enfim, promete, e promete muito, e nos próximos dias, até após a Copa, o Vasco deve receber aí algumas propostas. Tanto do Andrei, quanto também para o menino, é Guinaldo. Agora falando sobre a situação de Terence e Keiler. Terence, nosso amigo Lucas Pedrosa, você está vendo passando aí na sua tela, trouxe essa informação, falou aí com o Mauro Petralha, o cara que manda aí no futebol do Atlético Paranaense. E ele foi taxativo, como você está vendo passando na tela, dizendo que não há conversas ainda. E não houve nenhuma negociação ainda sobre Terence e Vasco. Aí a galera vai dizer, ah, mas tal e tal. Galera, é o seguinte, o presidente do clube disse que não houve nada, mas não quer dizer que o Vasco não tem interesse no jogador, não quer dizer que o Vasco não vai buscar o jogador. Só que neste momento, como trouxe o Pedrosa aí, não há nenhuma negociação, nem nenhuma proposta do Vasco para o Terence. Essa é a informação dada pelo Petralha, que é o presidente da equipe do Atlético Paranaense. Então a gente reproduz aí essa informação que foi buscada aí pelo Lucas Pedrosa. Sobre Keiler, aí a gente foi lá no Sul para saber a situação. Ontem, após o término do jogo, São Paulo e Inter, a galera da revista colorada, Vozes do Gigante, do Lucas Collar, foi entrevistar aí o Keiler e perguntou sobre o interesse do Vasco. Como você está vendo aí na sua tela, na chamada que o Lucas Collar fez lá nas suas redes sociais, o Keiler falou que está surpreso com essa situação, que neste momento o seu sonho era assumir a camisa 1 do Internacional e que quer permanecer para ser titular. Lembrando que é o seguinte, o que é que está rolando lá? O Daniel, que era o antigo titular, teve um pequeno problema na renovação, provavelmente não deve renovar. Segundo informações de bastidores, ele deve sair da equipe do Inter, ele quer sair, achou que não foi valorizado. O Keiler assumiu a posição de titular. O Keiler, que já foi emprestado para a Chapecoense, quem não lembra, o Keiler ano passado fez um belo campeonato pela Chapecoense, apesar da Chapecoense ter caído, e é um cara que vem se notabilizando pelas grandes defesas, fez ontem mais uma boa partida, foi um dos destaques da equipe do Inter, e por isso, ele disse que quer continuar no Inter, ele é um cria da base do Inter. Isso também não quer dizer que o Vasco não vai fazer uma proposta para o jogador. Óbvio que o jogador vai ter uma Libertadores para jogar, óbvio que o jogador vai ter aí uma vitrine maior, tá jogando no seu clube onde foi lançado, mas nesse momento o próprio Keiler diz aí que está surpreso, mas isso não impede do Vasco, ao final do Campeonato Brasileiro, chegar lá e fazer uma proposta, até porque o Keiler voltou para o Internacional com o aval do Paulo Brax, então isso não quer dizer que ele não será contratado ou que ele não vai ser contactado, mas nesse momento o próprio Keiler diz que está surpreso e quer assumir a camisa 1 do Internacional. Então é isso, nosso giro de notícias acaba aqui, aquele abraço, tamo junto, mais tarde a gente volta com mais informações e está tendo julgamento nesse momento, o Raniel já deu o seu depoimento, já foi mostrada as imagens aí do esporte, vamos ver se o Vasco vai terminar o campeonato na terceira posição, com a possível perda de pontos aí da equipe do esporte. Tamo junto, aquele abraço e até a próxima.